Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Fizemos hoje nossa primeira aula pelo Zoom, deu certo. A partir de agora a gente vai estar sempre fazendo as aulas online, que finalmente o prof conseguiu estar executando por aqui também as aulas pelo Zoom. E foi muito legal, convido todos que não conseguiram entrar hoje para participar na próxima aula. Foi uma aula bem produtiva, a gente trabalhou juntos as técnicas do desenho, fizemos a leitura do conteúdo, a explicação e na hora da prática a prof foi fazendo junto e mostrando, direcionando como fazer o exercício. Então a partir das próximas aulas eu espero, hoje já foi bem legal, bastante gente participou e eu espero que todos que puderem, que tiverem acesso, estejam participando, pois foi um momento muito agradável mesmo, é uma troca muito legal de conhecimento, como se a gente estivesse mesmo em sala de aula, tá? Assim a gente fica mais próximo, a gente interage e saiu até piada durante a aula. Foi um momento bem legal mesmo. Então a prof vai passar aqui, para quem não conseguiu participar da aula, o que a gente viu hoje na nossa aula. Primeiro de tudo, quem não enviou as fotos do trabalho da aula passada, sobre seu retrato da realidade, deve estar enviando ainda hoje, sem falta, né? Porque os trabalhos a prof deixa, quando é trabalho prático assim, a prof deixa vocês fazerem de uma aula para outra, que daí vocês têm uma semana para executar, já porque eu sei que vocês também têm outras disciplinas, tem bastante trabalhos, então eu não gosto que façam às pressas trabalhos artísticos, eu quero que façam com dedicação e façam com capricho. Por conta disso eu deixo vocês geralmente fazer para me entregar na próxima aula, né? Então a aula passada eu solicitei e hoje vocês devem então estar me enviando essa foto do trabalhinho feito na aula passada. Sem falta, hoje ainda esse trabalho deve ser enviado para a prof. depois, a gente fez a correção da página 7, fizemos a correção juntos, foi bem legal também, já trocamos as ideias, tiramos as dúvidas, quem não conseguiu participar, que quiser fazer a conferência das respostas, pode estar chamando a prof depois. depois, fizemos a leitura da página 8, 10 e 11, que quem não esteve junto na aula online deve estar fazendo em casa também a leitura para a compreensão desse conteúdo e o nosso assunto hoje é sobre a perspectiva, a gente trabalhou a perspectiva. Vimos que a perspectiva é o que deixa o desenho tridimensional, a gente normalmente desenha em 2D, que até tem o exemplo da página 7 que a gente fez os exercícios, o desenho assim de cima, os objetos achatados, sem volume, porque não eram utilizados técnicas de realismo, de perspectiva em alguns momentos na arte. e ali é um exemplo deles, os objetos todos achatados, sem volume, sem uma proporção e com a perspectiva a gente consegue fazer essa parte realista e 3D, deixar realmente mais parecido com a realidade, como se a gente estivesse olhando do ângulo que a gente estivesse olhando, a gente representa aquela imagem certinho. A prof fez, junto com a turma, o modelinho que tem ali na página 8, que pede para a gente fazer a prática da perspectiva, então eu fui explicando e mostrando como que a gente faz, e agora eu vou mostrar aqui para quem não conseguiu participar, como que vai ficar o esqueleto do nosso prédio, né? Tem um modelinho dele pronto, ele composto já ali na página 9, no canto superior direito, já tem um modelinho dele finalizado para vocês conseguirem visualizar o que vai sair desse modelinho aqui que a prof vai mandar para vocês, tá? Então, vocês sigam esses passos que tem na apostila, tem aqui na página 8 e na página 9, o material é só uma folha sulfite, lápis e régua, e vocês vão seguir os passos como estão aqui e também a orientação que a prof vai dar para vocês por aqui também, tá? Eu vou mudar a direção da minha câmera para conseguir filmar aqui o desenho para vocês e para poder mostrar o passo a passo de como vocês deverão fazer.